Não, não, não Mesmo em meio a tempestade já se levantou das cinzas E adorou ao Senhor Já lançou-se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar Não saí do ventre da minha mãe E é no que voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Caí por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Deixou que o inimigo Matasse os seus filhos queridos Deixou o perigo como chagas Porém choram teu ouvido E sua mulher me tá apanhando A maldição é se Deus te morre Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra Jeová Aceitaste o bem de Deus com prazer E o mar não queres tu aceitar Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Caí por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Do Senhor Bendito é o 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 Senhor